Música Começando mais um programa Coisas Mouras da Baixada aqui pela Rádio 94FM, Rádio Roquete Pinto, a Rádio do Estado do Rio de Janeiro Nós estamos hoje aqui com um músico, compositor, poeta, morador de Paracambi na Baixada Fluminense e que eu conheci através da poesia de que um outro grande amigo, em toda oportunidade que ele está ele recita essa poesia que enaltece tantas dificuldades quanto a coragem da população da Baixada Fluminense Nós vamos conversar hoje com o Luiz Barbalho Luiz, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi o seu envolvimento com a música Boa noite Bom, tudo começou, eu já era bem pequenininho mesmo, 5 anos de idade, já começava a cantar nos círculos nos parques de versões, levado pelo meu pai, meu pai era uma pessoa maravilhosa paraibano e eu herdei muita coisa dele em relação a isso Mas isso é uma Baixada ou fora do... Na Baixada, eu nasci, nasci e criado na cidade de Paracambi e sempre trabalhei no Rio de Janeiro Mais um dos nordestinos que a Baixada acolheu, como uma boa parte da Baixada acolheu, boa parte Muitos migrantes, né, no nordeste do estado, de Minas, de Espírito Santo Verdade É uma miscinderação de pessoas maravilhosas Fora o pessoal do Rio, né, que foi removido lá na década de 40 Foi morar para a Baixada e foi seguindo a linha do trem que você, inclusive, canta Justamente E foi se espalhando ao longo da linha do trem Mas volta aí, você tocava nos lugares... Então, meu pai também, ele fazia teatro, fazia música, tinha um bloco de carnavalesco E aí eu cresci dentro daquilo ali e comecei a, mais tarde, a compor, a tocar violão, baterista Fiz muito trabalho na Baixada mesmo, como cantor também, cantando nas boates, nesse mundo todo Tocava na noite, né, tocava música na noite Isso, eu praticamente comecei a fazer meu trabalho mesmo como profissional O meu primeiro trabalho foi feito em 80 e 82 Que foi um CD... CD não, era um vinil chamado Então, era um vinil... Não tem problema, até hoje eu falo assim Não, a faixa e tal, aí fica meu filho Eu falo, faixa? Faixa? É vinil, né? Não, bota faixa e tal, cara Hã? Faixa? Chamado, chamado é Rezar Rezei O nome da música, por sinal, é muito bonita a música Era a composição minha de Maurílio E a outra era Célula Mater De um lado e do outro só, que era pequenininho Aquele compacto, né? Sim, sim Ele chamava-se Célula Mater Aquela célula única, que é a família hoje, né? Célula, fala Célula Mater Então, aí comecei a decidir dessa forma Até chegar Até chegar, justamente, mais tarde Em uma música que tá muito sendo conhecida Através de, pelo fato de você estar me ajudando muito, né? Não, a gente só Sempre tá tocando Sempre tá lembrando na composição Pra mim, um prazer muito grande Muito obrigado por isso, né? A gente tá aqui na rádio Podendo falar um pouco da gente Pra falar um pouco da Baixada Pra mim, um orgulho muito grande de estar aqui Porque dificilmente encontra pessoas Pra dar uma força com relação a esse tipo de coisa Então, eu tô agradecendo de coração a vocês Jesus, continua abençoando o programa de vocês Maravilhoso Como é que foi a composição do Cidadão Baixada? Como é que foi isso aí com o Naldo Villanova? Surgiu um festival da canção O festival chamava Festival da Baixada Prominente E daí, tem bastante tempo isso E eu fiquei, assim, impressionado Tentando fazer música Porque eu fiz muita música pro festival Mas aí eu me encontrei com o Naldo Villanova Que é um parceirão Que eu queria mandar um abraço pra ele Um cara muito bom O Naldo Villanova No Paracambi, todo mundo conhece ele Um cara maravilhoso Até passando por uma fase ruim Ele tá doente, tá enfermo E peço a todas as pessoas também Que conhecem ele Que façam uma oração por ele Cara, muito bacana E daí, eu encontrei com ele O que ele falou comigo Ele falou Ô, Luizinho, eu tô com uma letra aqui Eu tô com uma letra aqui Sobre o Baixada Prominente Eu fui ver Eu me apaixonei com ele Eu nunca vi uma letra igual aquela Fiquei assim A nossa cara, literalmente É a cara É como se fosse um hino É a nossa história É a nossa história É a nossa história É o nosso dia a dia É a nossa história Isso, verdade Então, eu falava de uma forma Tão gostosa E, ao mesmo tempo Você percebe que a música Ela é tão verdadeira Que muitas pessoas que vê Se apaixonam pelo fato De tá passando por esse perrengue ainda De tá descendo desse trem Mas tem uma coisa De contar a realidade A dificuldade que a gente passa Com mobilidade Com trabalho Com, sim As dificuldades que a Baixada Prominente tem Ao mesmo tempo Você é Eto'o na música O orgulho de ser um cidadão Baixada Ah, com certeza Porque dizer que A gente tem um princípio Dentro da Com Causa Que é exatamente A promoção dos direitos Falar das coisas boas Porque quando você Vai na defesa dos direitos Já é a perda Já é o dano criado E a gente sempre abominou Desde o início da instituição Quando a gente se reorganizou Em 2007 Romper com o vitimismo Problemas a gente tem Mas nós temos que ser protagonistas Nós mesmos E olha que a gente trabalha Com as vezes Em situações muito pesadas Casos De chacinhas da Baixada Por exemplo Que são familiares Que são nossos amigos Mas ao mesmo tempo Nós temos outras experiências Que já trouxemos aqui Recentemente Também estivemos novamente Com um grupo chamado Lobo de Goulart Que é um grupo De uma garotada Em média de 14 a 16 anos de idade Que tem lá um maestro Um rapaz com 30 e poucos anos de idade De maneira Voluntária Sem alguma ajuda Fazendo Organizando aquelas bandas De fafarra Banda marcial de escola Fantástico Ou seja Com todas as dificuldades Inclusive da sobrevivência De se manter Você te conta Essas iniciativas E essa música Eu acho que tem A letra e a música Tem a ver isso É isso que a gente Se tocasse essa música Na rádio Ok Tá E depois do Tuz Tocada Daqui a pouco A gente volta Com mais conversa Com Luiz Barbalho E poesia Da Baixada Fluminense Vamos lá então Cidadão Baixada Estou voltando para casa Voando sem asa Louco para chegar Suado nesse trem lotado Mal acomodado Mas vou para o meu lar Caminho com passo apressado No chão e lameado Estou guarde lá Meu canto não é um lugar perfeito Mas do preconceito Que o faz piorar Estou na mira desta ira Que revira, vira Este meu viver Vivendo quase um faz de conta Que nunca desponta E me faz sofrer No ato é o que sei de fato É que de imediato Não consigo ver Um sonho vira realidade Um mundo de verdade Pra gente crescer Eu moro na Baixada Fluminense Quem quiser que pense O que quiser pensar Estou num sufoco medonho Mas não me envergonho Deixo em meu lugar Aqui a nossa poesia Não tem marizia Nem brisa de mar Nem brisa de mar Mas tem a força da alegria Baixada Cidadão Baixada Daqui a pouco a gente volta Conversando com o Luiz Barbalho No programa Coisas Boas da Baixada Pela rádio 94FM Rádio Roquete Pinto Rádio do Rio Nós estamos conversando Que vocês fizeram essa música Que nós tocamos há pouco Para esse festival Eles participaram do festival Você lembram quando foi o ano Dessa iniciativa Não Dessa música Não Da iniciativa do festival Que aconteceu com o Baixada Não me lembro Não me lembro Foi na década de 80 Não me lembro Não foi na década de 80 não Foi Foi 2000 Foi recente Foi recente Não foi Eu não recordo esse festival Eu acompanho bem Estou percebido Que eu não me recordo Eu não me lembro Bem Participou o pessoal do Queimado O pessoal da Baixada O pessoal Vários Mas foi em Nova Iguaçu Foi em Nova Iguaçu Sim Foi em Nova Iguaçu Mas Agora eu participei De vários festivais Já venci vários festivais A gente Trabalhava sempre Para poder Ser conhecido A gente tinha que fazer festival Então a gente fez festival Em vários lugares Eu estive em Curitiba Fazendo festival Em Minas Gerais Coloquei uma música Lá em Minas Gerais Esqueci o lugar lá Tirei em segundo lugar Aqui também Em Alche Também Teve festival na época Também Nós tiramos Alche Nova Iguaçu Isso Tudo baixo Então Eu sou conhecido Praticamente Com músicas De festivais Tem vários Tem vários Troféus De festivais Você falou em outras músicas Qual outra música Você tocaria para a gente Que você gostaria de divulgar Aqui No programa Coisas Boas da Baixada Eu tenho muita música Eu fiz uma música Para mim mesmo Uma vez assim Uma coisa Pensando em mim Um pouco de Do trabalho Do trabalho Que a gente tem Com relação Ao que acontece Dentro da Da cidade Da gente A gente passa Por um sufoco Tremendo E eu fiz uma música Falando O que aconteceu Comigo Na época Era Já fui mulher Seresteiro Safoneiro Violeiro Viu um ameiro Já cantei Pra não chorar Tracei mais metas Já fiz versos Fui poeta Já briguei Pelas diretas Tudo fiz Pra melhorar Levei porrada Já fiquei Na madrugada Sozinho Naquela estrada Que dá dó De me lembrar Pra ver Que gera Pra cobrir A minha asneira Ó meu Deus Quanta besteira Que eu fiz Sem imaginar Meu Deus Que eu fiz Sem imaginar Por isso Aí tinha uma Tá comigo até hoje Vinte Trinta e seis anos Casado Aí eu falava assim Agora eu Já não ando mais sozinho Encontrei no meu caminho Regina Pra me ajudar Com paciência Ela sorria Ela me aguenta Com jeitinho Me orienta E me diz Pra não brigar Bevei porrada Já fiquei na madrugada Sozinho Naquela estrada Que dá dó De me lembrar Acabei trincheira Pra cobrir A minha asneira Ó meu Deus Quanta besteira Que eu fiz Sem imaginar Meu Deus Que eu fiz Sem imaginar Sei Com Luiz Barbalho Aí dessa música Também Teve uma outra Que falava Sobre a cidade Que você fez Com um colega nosso Lá da cidade De Paracambi Aquela Que fala do Eu lembro Pouco tempo Nós tivemos um encontro No informal Você cantou junto com ele O que me dá mais dó O que me dá mais dó Exatamente O que me dá mais dó Eu não sei O nome da música Com essa música É porque Tem coisas que eu falo Eu tenho música Que fala assim A complicação Mais complicada É ficar se complicando Legal Coisas que vem na cabeça Às vezes Esse meu parceiro Sim Tá falando De Paracambi É um cara que Ele ama Ama a cultura Ele Se você começar A conversar com ele E falar com ele Sobre música Vai se perder Porque ele fala De música De 1914 De 1914 O cara tem uma cabeça Impressionante Então Na verdade Nós se encontrávamos Numa Sem lei Às vezes E aí surgia Surgia A gente ficava até de madrugada E na madrugada Só ficaram nós dois É todo mundo E aí a criatividade Aflorava Essa altura da madrugada A criatividade Estava bem aflorada A gente escreveu Escreveu junto Completavam Justo Aí começou a música O que me dá mais dó Aí o que me dá mais dó É Dó Sabe Assim O que me dá mais dó É ver os passarinhos Presos Menino pedindo esmola E o amigo te apunhalar O que me dá mais dó É ver desordenadamente O fim do meio ambiente E o povo só reclamar O que me dá mais dó É ver tanta violência Por que que a ciência Não inventa a pá Nesse lugar O que me dá mais dó É ver o amor morrendo O povo se desentendendo Só Jesus pra nos salvar Deus brilha mais do que a prata O homem quer a prata Deus brilha mais do que o ouro O homem quer o ouro Deus brilha mais que o diamante O homem quer o diamante É por isso que eu não me caro O que me dá mais dó É ver os falsos profetas Tendendo muitas promessas E o fiel acreditar O que me dá mais dó É ver criança com fome Chorando, se lamentando Sem ter um teto pra morar O que me dá mais dó É ver tanta violência Por que que a ciência Não inventa a pá Nesse lugar O que me dá mais dó É ver o amor morrendo O povo se desentendendo Aqui tá no 94 FM Rádio Roquete Pinto A Rádio do Rio Daqui a pouco a gente volta Com Luiz Barbário Aqui no programa Coisas Boas da Baixada Você tem outras composições Você falou que tem várias composições Mas tem algumas mais do coração aí Qual que você tocaria agora pra gente Quanto é essa que você tá falando agora Em off com a gente aqui na rádio Tinha um parceiro Um parceiro Um cara também Um compositor maravilhoso Chamado Maurílio Maurílio E ele veio a falecer agora Há pouco tempo Mas ele era um cara Que era parceiro de festivais E eu tava sempre junto com ele E ele fez também uma letra E eu comecei a musicar essa letra também Tive algumas modificações Que eu fiz também Mas não muita Porque ele era um poeta também Essa música chama-se Rezar Rezei E eu trago essa música Há muito tempo Porque tem tanta coisa assim Que a gente passamos junto E em termos de Na época, né? De serestas Essas coisas do dia Então eu me lembro muito A música Rezar Rezei Se a vida é pra cantar Cantar, cantei Se a vida é pra chorar Chorar, chorei Na vida tentei ser feliz E com amor sonhei Pois é Nessa vida eu só me enganei Mas não é falta de reza Pois rezar Rezei Se pra ser feliz Se faz jura em falsa Eu jurei Tentei encontrar o perdão E o perdão não encontrei É Nessa vida eu só me enganei Saudade mora em meu peito E quando sai não sei Fui reviver o passado E ontem chorei Que meu choro virou mania Que meu choro virou mania Isso eu já sei Pois é Nessa vida eu só me enganei Quiseram saber nessa vida Onde foi que eu olhei Se meu erro foi em criança Ou agora não sei Que a esperança ia me dar o fora Isso nunca pensei Pois é Nessa vida eu só me enganei É Nessa vida eu só me enganei Esse daí, Luiz Barbalho, aqui na rádio Roquete Pinto Tem mais uma que eu fiz com um parceiro Tem mais uma também Vai, manda lá Ela chamava, quer ver? O sangue no verde das matas O homem mata A fauna e a flor O homem mata Ódio no coração Até o sol e a lua no infinito É tão bonito O homem mata Os passarinhos no seu ninho Tão quietinho Coitadinho O homem mata Recebe, executa a ordem Cumpre sua missão A violência invade nossos lares Pela televisão O menino é torturado Arrastado por um carro É muita dor, irmão E muita gente inocente Nesse mundo Respirando essa poluição Os poderosos Brincando com a terra Não querem paz E nem pedir perdão E nos seus olhos É hoje A pura e guerra Os cistones Tem uma pedra No lugar do coração Esse daí Luiz Barbalho Aqui na Rádio 94 FM Programa Coisas Boas Da Baixada Ó, Cat Pinto A Rádio do Rio Luiz Vamos encerrar Esse daí A gente está encerrando A conversa com o Luiz Barbalho Um cidadão baixado Músico Compositor Uma das coisas boas Da nossa região Lá de Paracambi E Vamos lá Vamos escutar mais algumas músicas De saideira Começa o despede aí do pessoal Como é que faz pra te achar Como é que ele tem contato com você Convida você pra tocar Como é que Te acha aí pelas redes sociais E teu telefone Meu telefone é 9, né Agora 92038239 E na rede social No Facebook Te acha como? É o O Zap O famoso Zap É isso aí O WhatsApp, né O WhatsApp Tudo bem Bom, eu moro na cidade de Paracambi Na rua Aracaju Número 2 No bairro BNH Sim Já a gente nova era lá Por um acaso Esse programa é temporal Mas a gente teve Essa semana lá no bairro Hã? Eu tive ontem Fala verdade Estive ontem lá no bairro Passei por ontem lá no bairro BNH É? Parei até ali Naquele mineiro Ali no Aquele mercadinho Trembão mineiro Ah, o Trembão de Minas Trembão de Minas Trembão de Minas Trembão de Minas Um pastelzinho monstro lá É, entende Um pastel monstro Um caldo de cana monstro Ali então eu vou fazer Uma pimenta espetacular E maravilha O inicial aí Olha lá Pode chegar lá Porque eu não ganho pastel Quando voltar lá Porque eu não ganho pastel de lá Eu vou até aproveitar Aqui a oportunidade Vou estar fazendo um show Show entre amigos Porque eu quero reunir a minha galera O pessoal todo Que tenho uma saudade da galera Do pessoal todo Que a gente fazia Brincava naquela época E tem muita gente que ainda não foi ainda Estou tudo vivo ainda E eu queria reunir esse pessoal todo E vai ser no dia No dia 8 de setembro agora No Clube Lagense Entende? O pessoal já se reúne lá pelo sábado Isso, no bairro de lajes Para a camisa E nós vamos estar todo mundo junto lá E eu vou Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Que dia? Que horas mesmo? Vai ser dia? Vai ser dia 8 de setembro Sim Quer dizer, 7 de setembro é feriado Dia 8 cai no sábado Que horário vai ser lá? De 11 horas Aí eu não tenho hora Mas vai ser aberto? Vai ser fechado? Vai ser aberto em geral Porque todo mundo vai estar junto ali É o Clube nada É, mas é por lá de fora do Clube Sim, sim, sim É quase no meio da rua É E porque Vem a gente mesmo Vem a gente mesmo Vem a gente mesmo Vem a gente mesmo É, vai aparecer pessoal que canta Que Eu vou lá Prazer maravilhoso Vai ser Vou sim, vou sim Vai lá Ainda mais Joga esse rozerão seu lá também Obrigado Valeu Vai ter esse dia 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 8 de setembro Lá no bairro de lajes Em Paracambi No Clube Lajeense Lajeense, né A partir A partir de 11 horas De 11 horas Então quem quiser conhecer o Luiz Bapalha pessoalmente É só chegar lá Luiz Saideiras Toquem mais musiquinhas aí Que a gente também Lembrando que Volta e meia Vai estar tocando algumas músicas do Luiz Bapalha No nosso programa Tá bom? Muito obrigado Então muito obrigado Geral Meu amor É uma música que eu fiz pro parceiro também lá Eu ontem eu esperei Se meu xodó não vem me deixa ficar só Me deixa ficar só Me deixa ficar só Se meu amor não vem me deixa ficar só E eu falando de Sinal de vida Sinal de vida Energia construída Da imaginação Vai sempre existir Uma célula viva Da sociedade Renovando a grande amizade Do sangue corrente Do sangue corrente Do sangue corrente Essa é a grande família Rockete e piano Senhor me responda Por que tudo está tão triste Tudo é solidão Eu às vezes paro e só encontro alegria No meu violão Senhor seja claro Me responde essa pergunta Eu peço por favor Por que todos se caram Vilas costas E vou embora Cheio de pavor Meu Deus O mundo está tão mudado Não existe mais amor Todos Tem no rosto Medo Estampado E não falam Do Senhor 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 me dê uma esperança De um dia Eu te encontrar Sozinho No meu quarto Numa praia Ou no campo Ou em qualquer lugar Senhor Senhor Minha gente Está chorando Lhe pedindo apenas um sinal Para que a vida Seja bela E o bem Possa vencer o mal Meu Deus Meu Deus O mundo está tão mudado Não existe mais o amor Todos Tem no rosto O medo Estampado E não falam Do Senhor Se eu te perguntar Você não sabe responder Porque eu sei que a resposta certa Sempre vem De Deus Tudo que você pensou Em aprender Você não sabe nada Vezes nada A ganância Sempre cega O olhar humano Ele não tem sonho Não tem planilha Para que tentar Seus planos É um zero Esquerda Não tem jeito Ele não sabe nada Vezes nada A complicação Mais complicada É ficar se complicando É ficar no mundo Ouvindo história De fulano Ou de bertano Eu às vezes paro Fico rindo Mas também Fico pensando Que é melhor ler a palavra E ficar se alimentando Deus fala contigo a verdade Deus ouve suas orações Ele deu o seu único filho Pra te despertar Meu irmão Deus é fé É luz É bondade Só Jesus pode dar o perdão Lê a Bíblia e conheça a verdade Você vai obter salvação Meu irmão Menino que um dia abriu a janela Rio de tudo Rio de tudo Rio de tudo